Isso aí, galerinha. Muito boa a questãozinha para começar aqui, hein? Página 35, questão 45, ele fala o seguinte. 1 mais i elevado a n é igual a 1 menos i elevado a n. Então, se verifica c e somente c, ele quer que eu descubra quando é que é que essa igualdade vai existir. Bom, o que a gente já aprendeu de números complexos? Vocês já aprenderam a forma polar do número complexo? Então, é impossível a gente discutir isso. Por isso que não estavam entendendo, entendeu? Era impossível, sem a forma polar do número complexo, a gente compreender isso. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é demonstrar a forma polar do número complexo. Aí, tudo vai começar a ficar mais claro. Primeiro, no início os matemáticos não entendiam, não compreendiam que isso poderia ter solução. x ao quadrado é igual a menos 4, porque o número multiplicado por ele mesmo sempre vai dar um resultado positivo. Certo? Até que um matemático chamado Bomberio teve uma sacada genial. Ele pensou, vou escrever o menos 4 como 4 vezes menos 1. Tem uma propriedade da radiciação que diz que raiz de a vezes b é raiz de a vezes raiz de b. Certo? Então, eu posso escrever isso como raiz de 4 vezes raiz de menos 1. Tem uma que já tem sempre atividade que diz que não existe raiz de número negativo? Tá, mas eu vou chamar de raiz de menos 1. Nasceram os números imaginários. No início, o mundo achou que esse Bomberio não gosta. Não gosta, Bomberio. Não serve pra nada essa ideia. Hoje, a rede elétrica funciona graças à rejeição dos números imaginários. Certo? Então, como uma ideia matemática parede meio idiota, revoluciona o mundo mesmo. Certo? Então, os números imaginários são fundamentais pra matemática nesse curso superior. Qualquer curso que vamos com matemática, o cara tem que ter uma noção de matemática superpírica. Em números imaginários, é importante o complexo pra poder compreender. Então, tu vê, né? Com isso, eu só te apresentei uma ideia. Que o i é uma sacada filosófica. É a raiz de menos 1. É a nossa unidade dos números imaginários. Tinha os naturais. Acrescentamos mais um pouco os inteiros. Aumentamos um pouco mais os racionais. Vimos que separado a eles tinham os irracionais. Juntos formavam os reais. Estávamos anos satisfeitos. Chegou o Bomberio. Não, não, não. Tem os números imaginários. E agora, tudo isso é o conjunto dos números complexos. Um número complexo, então, é que ele tem uma parte real e uma parte imaginária. A parte que é mais legal, ao meu ver, de representar um número complexo, desde que não precise fazer a potência dele, é representando A mais BI, onde A é a parte real e B é a parte, o eficiente da parte imaginária. O problema, cara, é outra coisa que eu vou precisar, na questão posterior, é lembrar que I² vai dar menos 1, certo? Que I³ vai dar menos I, certo? I⁰ já dava 1, I¹ é o próprio I, I⁴ vai ser menos 1, vai voltar a dar 1 e vai começar a se repetir, certo? Vai começar a se repetir, certo? Então, se o cara medir na 1.000, a gente divide por 4, vê o resto, certo? Não vê? Igual. Vai poder separar o índice. Só se o índice for par, então, vai poder dar positivo e negativo para você igual. Pois é, o problema, cara, é que quando eu for levar esse cara a N, por exemplo, se eu pego um sujeito do tipo 1 mais I e elevo a 2, é 1 mais I que multiplica 1 mais I. 1 vezes 1 é 1, 1 é 1, I, 1 é 1, I vezes 1, menos 1. Tu vê, ó, tem o 2I, quando eu fiz esse cara ao quadrado. Se eu multiplico por I mais 1 de novo, certo? Então, vai piorando, por isso que é mais interessante a ideia. Mas não é só isso, não é só isso. Agora, olha só. Quando a galera começou a trabalhar com números complexos, números nesse formato, começaram a surgir problemas muito difíceis de resolver. Aí, os caras tiveram uma sacada. Olha que sacada, olha que sacada. Pô, peraí, vamos pegar, vamos criar um plano cartesiano especial, onde a gente vai representar a parte real do eixo X e a parte imaginária do eixo Y. Vamos dar o nome desse plano hoje de Argan-Gauss. É o nome desse plano, não é mais o plano cartesiano, é o plano Argan-Gauss. Parte real, parte imaginária, certo? Se eu pegar um ponto A, que é a parte real, como B, que é a parte imaginária, eu posso desenhar quase um vetor, digamos assim, para representar graficamente esse número complexo. Como a galera já está ouvindo pelo EP, percebemos o seguinte, ou dá para a gente dizer que ele tem um ângulo, esse número complexo. E esse ângulo, ele pode ser obtido, por exemplo, pela tangente do cateto oposto sobre o cateto adjacente. Nós podemos também denominar R e chamar esse R, ou até Z, chamar de módulo de Z. É esse tamanho aqui, esse tamanho gráfico aqui, representa o tamanho, realmente a intensidade desse número, não é? Hipotenusa, podemos dizer então que o módulo desse cara ao quadrado é o A ao quadrado mais o B ao quadrado. Então, o módulo desse cara é a raiz de A ao quadrado mais o B ao quadrado. Resumindo, aquele número Z, A mais B, ele pode ser representado de uma forma bem inteligente. A gente usando seno e cosseno, por exemplo, o seno de teta é o cateto oposto sobre A hipotenusa, tudo bem? Quem é o cosseno de teta é o cateto adjacente sobre A hipotenusa. Eu poderia dizer então que o B é igual a Z vezes módulo de Z vezes seno de teta, e eu poderia dizer que o A é igual ao módulo de Z vezes o cosseno de teta. Se eu vou representar o número Z igual a A mais B vezes I, como o A vale Z, módulo de Z, cosseno de teta, e o B vale módulo de Z seno de teta vezes I, colocando o Z em evidência, o módulo de Z em evidência, eu tenho o que a gente chama de forma polar de um número complexo. No começo o cara pode realmente, ah, que isso, que doença é essa? Mas relaxa, depois que eu vou te contar, tu vai começar a gostar desse negócio. Como eu estava te dizendo, se tu vai fazer Z elevado a N nesse formato, pode preparar o chuveirinho, tu vai ter que fazer chuveirinho, mais chuveirinho, e I vezes I dá menos 1, e aí menos 1 vezes I dá menos I, porém, se nós quisermos elevar o número complexo Z a N novo na forma polar, é só fazer isso. Na forma polar, a potenciação que seria o inferno na Terra, ela fica idiota, é só que eleva a mil, eleva esse cara a mil, multiplica por mil o argumento do seno e por mil o argumento do... sacou? Através dessa propriedade, eu poderia ter empurrado boca abaixo, entendeu? Eu poderia ter falado, né, né, vocês vão ver isso aqui, vamos usar essa fórmula mágica. Mas não é legal, né, galera? O legal é a gente entender de onde é que veio a brincadeira, para pelo menos o cérebro começar a aceitar como pau plausível. Certo? Então, ó, na faculdade a galera se perde a conta com isso, né? Calculo 4, ninguém vai estudar isso e se arromba todo. Tá? Só para vocês não acharem que só vocês vão ter dificuldade nisso. Na faculdade dá problema, imagina no ensino médio, né? Resumindo, nós podemos escrever esse cara naquela forma lá, né? Tanto um quanto o outro, sabe? Beleza? Aí, de repente, a gente consegue ver o que vai acontecer com esse n e descobrir quais são os valores de n que vão nos satisfazer. Vamos dar uma olhada, então. Alguém só essa revisão do que era a unidade imaginária, né? Quem é o nosso A e quem é o nosso B para o primeiro cara ali? A é 1, B é 1. Como é que a gente calcula o módulo do número complexo? Raiz de 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado. O módulo dele vai dar raiz de 2. Vai dar raiz de 2. O que mais que eu preciso? Eu preciso achar o θ. Como é que a gente acha o θ? Tangente de θ é igual, cateto oposto, cateto assim, 1 sobre 1. O quadrado, B? 1 sobre 1. Qual é o ângulo que dá tangente igual a 1 sobre 1? 45. 45. Quem mais? Círculo trigonométrico, eixo da tangente, além de 45 graus, esse outro cara aqui, né? Certo? π sobre 4, que é 45 graus, isso aqui é π, né? π é a mesma coisa que 4π sobre 4. 4π sobre 4. Mais π sobre 4? 5π sobre 4, certo? Resumindo, o θ ali pode ser π sobre 4, mais π, mais π, ou menos π, né? Menos π, expressão geral dos átomos pontos. Beleza? Com k pertencente a z. Esse é o valor de θ. Como assim, professor? É, o θ, o 45 graus é o valor mais óbvio, né? Mas não custa lembrar que existem infinitos valores, né? Que dão essa tangente igual a 1, todos os ângulos do mundo que param ali e todos os ângulos do mundo que param aqui. A tangente, que é esse aqui, o eixo, vai dar sempre 1 positivo. Bom, como é que ficou esse cara, então, na forma polar? Como é que ficou esse cara na forma polar? Deixa eu ver. Ele vai ficar z, módulo de z, que deu quanto? Raiz de 2 que multiplica. Cosseno de θ. Quem é o θ? O θ é aquilo mesmo, cara. π sobre 4 mais k vezes π. Mais seno de quem? De quem? π sobre 4 mais k. π. Isso multiplicado por i. É uma doença, né, cara? Vai dizer, vamos procurar. É natural, cara, ficar absolutamente confuso nesse começo. Eu transformei esse cara nisso, né? Parece que é do mal, mas relaxa. Isso tudo estava elevado a i, né? Vamos fazer a mesma coisa com o outro, com a mágica acontecendo? Vamos fazer a mesma coisa? Qual seria a doença do outro, galera? Exalcinal. Esse aqui é sinal? Vai influenciar no z? Não, né? Raiz de menos 1 vai dar 1, né? Só que aqui vai ficar cateto oposto sobre quanto é a doença? B sobre A. B sobre A. O B é menos 1. Quando que a tangente dá menos 1? Aqui e aqui, né? Que aí, o problema vem aqui para baixo. O problema é o meu. Se isso aqui é 4π sobre 4, menos π sobre 4, menos 45 graus, 3π. Mais a π, né? Qualquer um desses caras. Ou seja, como a tangente aqui vai dar negativa, a tangente com o outro cara vai ser o ângulo, não é o argumento que a gente chama, vai ser 3π sobre 4, mais π. Como é que vai ficar essa outra expressão, então? Ficaria assim, vê se tu concordas. Raiz de 2 que multiplica, cosseno desta coisa toda que eu acabei de achar, 3π sobre 4, mais π, certo? Mais π, mais seno desta coisa aí que tem i, 3π sobre 4, mais π, vezes i, elevado a n. Qual foi a propriedade que eu te ensinei ali sobre a potenciação na forma polar? Agora, esse n eleva a raiz e multiplica esse cara aqui dentro, não é isso? Concorda? Então ficaria assim, vê se tu concordas comigo. Raiz de 2 na n, cosseno, cosseno de... O n multiplicando essa galera aqui, né? Ah, não, não, pera aí, eu vou economizar nossas vidas aqui então, vou multiplicar por n aqui. Pode botar n ali, ali, ou o n só aqui fora também, né? Botar o n ali fora, o n aqui em cima, e vou botar o n aqui fora, e o n aqui fora, pronto. Se eu dividir os lados por raiz de 2 elevado a n, eu posso eliminar ela, concorda comigo? Certo? O i, o i ele não está nesse cara, tá vendo? O i só está naquele ali, né? Certo? Eu vou ter que passar esse cara pra cá, pra juntar cosseno com cosseno, vou passar esse cara pra lá, pra juntar seno com seno. Certo? Então tu vê, ó... Galera, outra coisa que é importante, tu não tem que imaginar que tu vai fazer isso muitas vezes na tua vida, porque tu não vai. Certo? Isso aqui é uma coisa que a gente vai fazer uma vez na mesma na morte, que vai nos permitir tirar conclusões, acredito eu. Vê se tu concorda com o que eu vou escrever, ó. Deixa eu ver se é isso mesmo que eu quero fazer. Deixa eu ver se é isso mesmo que eu quero fazer. Se eu jogar esse cara pra cá, os argumentos são diferentes, diferentes de quanto? Um deles está aqui, o outro está aqui. Seno vai dar igual ao seno daqueles caras. Comparam o mesmo? Só que o cosseno do 1 vai dar... Vai dar os sinais opostos, né? Comparam o mesmo? Esse cosseno aqui... Esse cosseno aqui vai eliminar... Ah, não, ó... Mais é passar menos, sabe? Esse seno aqui, ó... A gente ficou com o seguinte, né, galera? A gente ficou isso mais isso, vezes i, é igual a isso mais isso, que está multiplicado por i. Se a gente for olhar o eixo do seno no círculo trigonométrico, esse ângulo de π sobre 4 e esse ângulo de 3π sobre 4 dão exatamente o mesmo seno, né? Concorda o mesmo? Se eu fosse 5π sobre 4, ele seria negativo, seno? Mas isso depende do n, concorda-se? Isso depende do n, né? Do n e do k. O problema é que quando o k fizer esse cara ficar negativo, vai fazer esse cara ficar negativo também. Beleza? Sabe? Isso, ou seja, o seno aqui vai dar exatamente o mesmo resultado que esse seno aqui. Vou botar o i também. Certo? O i foi embora já também. Então, resultou o quê? A gente ficou assim, ó... O cosseno de n que multiplica π sobre 4 mais kπ tem que ser igual ao cosseno de n que multiplica 3π sobre 4 mais kπ. Se essas coisas são iguais, só se os argumentos forem iguais, né? Concorda o mesmo? Então, a gente vai ter que dizer que o n que multiplica nπ sobre 4 mais nkπ vai ter que ser igual a nπ. Porra, eu queria que a resposta ficasse tão bonitinha. Eu queria usar o k aqui para que nem na última aula a gente chegar e a conclusão, né? Que só para k pertencente a z, isso seria verdadeiro. Sabe o que é? Olha só. Pensa o seguinte, ó. Pensa que se eu não tivesse te mostrado que além do π sobre 4, tivesse esse outro cara e os infinitos outros arcos. Eu não teria colocado esse k vezes π aqui, concorda comigo? Certo? O problema é que tem aquele n, eu não sei quem é o valor daquele n, né? Certo? Se eu fosse chegar numa equação sem essa parcela aqui, só para vocês entenderem a solução. Tu concorda que eu teria que achar um valor n, um valor n, que multiplicado por π sobre 4, ia dar o mesmo resultado que um valor n multiplicado por 3π sobre 4. Só que, pensa bem, esses caras aqui, ó, π sobre 4 e 3π sobre 4. Tu concorda que eu vou ter que ir pulando de π sobre 4 em π sobre 4 para que um dia eles parassem no mesmo lugar? É de π sobre 4 em π sobre 4, né? Esse ângulo, esse ângulo, esse ângulo, esse e esse, faziam parte das nossas soluções. O problema é que o cara que está aqui dentro desse argumento, ó, é n vezes π sobre 4. Eu só vou conseguir igualar esse cosseno, aquele cosseno, se esse n for pulando de π sobre 4 em π sobre 4. Ou seja, uma vezes π sobre 4, duas vezes π sobre 4, três vezes π sobre 4. Eu não poderia fazer meia vez, certo? Por isso que esse n, esse número n, tem que pertencer a z, assim como o k, né? Assim como o k. Pena que na hora que eu fui fazer a conta eu não cheguei na conclusão esperada. Tanto tempo perdido. Espero que eu tenha ajudado pelo menos a deglutir o que vocês vão começar a usar aqui, né? Era, na verdade, só essa propriedade, tá? Se eu não fosse tão chato, eu ia falar o seguinte, galerinha, olha isso aqui, olha isso aqui. Quer dizer que esse n vai ficar ali e vai ficar ali. Poxa, se os caras vão estar iguais, quando é que seno e cosseno vão poder se igualar? O n vai poder assumir qualquer valor? Como é que é o argumento de seno e cosseno quando a gente escreve a expressão geral dos átomos pombos? Tem ou não tem o k vezes π ali dentro? E o k tem que pertencer aos números inteiros, né? Era só isso, na verdade, aí o k. Mas olha só o que ele colocou. Ele diz o seguinte, olha, n igual a 4 vezes k. Por que será que o n tem que ser igual a 4 vezes k? Quando eu botar 4k aqui, né, galerinha? 4 vezes k, 4 vai cortar com 4, concorda mesmo? Quando eu colocar 4k aqui, né, 4 vai cortar com 4, concorda? E aí esse k vai acompanhar aquele k, né, o número inteiro de π aqui e o número inteiro de π aqui, o número inteiro de π aqui e ali. Então ainda tinha mais s, só para a gente sentir quais eram as respostas. n igual a zero, n ímpar, n ímpar, n par, ele falou n primo, n primo, e n igual a 4k com k pertencente a z. Eu acho que muito melhor do que fazer todo o cálculo era só o cara ter percebido que, através da forma polar, né, tinha que ter a ver com arcos, concordos e tirar por ali, né, cara, a resposta. Ou testar, cara, o perigo de testar é que o zero foi achar que deu certo, né, só que ele falou c somente c, né, então, será que não existe nenhum outro número que deu valor e, na verdade, existem infinitos, né? Porra, cara, hoje os ossos estão desalinhados, cara, só caiu um pouco na minha cabeça. Essa ali eu queria fazer de novo com mais calma, cara, para a gente achar n igual a 4k, entendeu, na resposta. Mas, olha, foi além do que eu esperava. Essa eu vou ficar te devendo uma resposta mais bonita ainda para ela. Pois é, e tudo que os ímpares não está vendo certo? Os ímpares... Se ele é ímpar, vai pular com a 4k. Mas não é suficiente. O ímpar dá certo. Mas se eu falo que ele é inteiro, é os ímpares e os pares. Mas, tá entendendo? Os ímpares funcionariam. Parabéns. E o que você observou, os ímpares funcionariam. É verdade. É verdade. Tem uma coisa que funciona aqui. É essa? É essa? É só um demoníaco.